Cereza de Paletão Marcos da Mídia Olha eu aqui, você saiu sem se despedir E eu sofri, e eu sofri Com lágrima no olhar, você saiu sem me abraçar Sem dizer adeus, e quem sofri sou eu Amor, você sabe que gosto de você Porque você me faz sofrer Porque você me faz sofrer Amor, você sabe que gosto de você Porque você me faz sofrer Porque você me faz sofrer Amor Marcos da Mídia Marcos da Mídia Olha eu aqui, você saiu sem se despedir E eu sofri, e eu sofri Com lágrima no olhar, você saiu sem me abraçar Sem dizer adeus, e quem sofri sou eu Amor Você sabe que gosto de você Porque você me faz sofrer Porque você me faz sofrer Amor Você sabe que gosto de você Porque você me faz sofrer 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 Amor Vai chorar Igual eu chorei Vai implorar Igual eu implorei Não adianta você ser bonita E ter o coração bem Ela perdeu meu amor Quando brincou com meu coração Ela não me deu valor Feriu meus sentimentos Ela quis se aventurar Quis conhecer outras paixões Quebrou a cara e quer voltar Quando eu falei não me deixe, não vá Pegou a mala e foi embora Agora quer voltar Vai chorar Igual eu chorei Vai implorar Igual eu implorei Não adianta você ser bonita E ter o coração bem Vai chorar Igual eu chorei Vai implorar Igual eu implorei Não adianta você ser bonita E ter o coração bem Ela perdeu meu amor Quando brincou Quando brincou com meu coração Ela não me deu valor Feriu meus sentimentos Ela quis se aventurar Quis conhecer outras paixões Quebrou a cara e quer voltar Quando eu falei não me deixe, não vá Pegou a mala e foi embora Agora quer voltar Marcos da Mídia Marcos da Mídia Vai chorar Igual eu chorei Vai implorar Igual eu implorei Não adianta você ser bonita E ter o coração bem Vai chorar Igual eu chorei Vai implorar Igual eu implorei Não adianta você ser bonita E ter o coração bem Não adianta você ser bonita E ter o coração bem De tantas cantadas sem graça De tantos lembretes que não são legais Assim tava vivendo a vida Achando que tudo tava normal Aí de repente você chegou Despertando aquele amor Aqui dentro de mim E não quer mais sair E não quer mais sair E fala que me ama, bebê E fala que me ama, bebê Marcos da Mídia Fala que me ama, que te amo também Fala que me ama E fala que me ama, bebê E fala que me ama, bebê Fala que me ama, que te amo também E fala que me ama Que sem você não vivo sem Cereza de Panamá De tantas cantadas sem graça De tantos lembretes que não são legais Assim tava vivendo a vida Achando que tudo tava normal Aí de repente você chegou Despertando aquele amor Aqui dentro de mim E não quer mais sair E não quer mais sair E fala que me ama, bebê E fala que me ama, bebê Fala que me ama, que te amo também E fala que me ama E fala que me ama, bebê E fala que me ama, bebê Fala que me ama, que te amo também E fala que me ama E fala que me ama, bebê Fala que me ama, bebê Fala que me ama, que te amo também E fala que me ama, que sem você não vivo sem Marcos da Mídia Marcos da Mídia Falando sério, às vezes você fala demais E pra ser sincero, eu já não aguento mais Não sei o que aconteceu, você ficou tão diferente E desse jeito você acaba com o amor da gente Não abra sua boca pra falar besteira Fala que me ama e você vai ver o valor Que vou dar pra você Não abra sua boca pra falar besteira Fala que me ama e você vai ver o valor Que vou dar pra você Oh, I wonder what you're doing now And if you think about me too E falando sério, às vezes você fala demais E pra ser sincero, eu já não aguento mais Não sei o que aconteceu, você ficou tão diferente E desse jeito você acaba com o amor da gente Não abra sua boca pra falar besteira Fala que me ama e você vai ver o valor Que vou dar pra você Não abra sua boca pra falar besteira Não abra sua boca pra falar besteira E de repente ali, na cama de um motel Tava pelada o meu sonho do colégio Eu gosto de você, sempre lhe venerei Você sorrindo e nunca me levava a sério Mas depois de uma dose, viu Fiz ali meu papel de imbecil Tava cego, não vi o teu jogo Caí feito bobo Você só queria me usar Me pegar e depois descartar Depois da nossa transa que eu percebi Eu tava querendo amor E você só querendo sexo Sexo Tava louquinho, apaixonado E você só querendo sexo Sexo Mandei um boquêzinho de flores Você só querendo sexo Sexo Eu tava louco, apaixonado E você só querendo sexo E de repente ali, na cama de um motel Tava pelada o meu sonho do colégio Eu gosto de você, sempre lhe venerei Você sorrindo e nunca me levava a sério Mas depois de uma dose, viu Fiz ali meu papel de imbecil Tava cego, não vi o teu jogo Caí feito bobo Você só queria me usar Me pegar e depois descartar Depois da nossa transa que eu percebi Eu tava querendo amor E você só querendo sexo 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 Tava louquinho, apaixonado E você só querendo sexo Sexo Mandei um boquêzinho de flores Você só querendo sexo Sexo Marcos da Mídia 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 Sabe căs Marcos da Mídia Marcos da Mídia Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti